Agora vamos saber como é que está a movimentação no Vale do Aço durante a Operação Semana Santa com a Gisele Ferreira. Me conta sobre o trânsito aí, Gisele. Começou nesta quinta-feira a Operação Semana Santa 2023 que vai até domingo à noite. A Operação Semana Santa nas rodovias que cortam o Vale do Aço. E muita gente viajando já, rodovia lotada por aqui. Eu converso com o Tenente Marcelo Vieira. Tenente, boa tarde. Quais são os principais destinos das pessoas que vão aqui, que saem daqui do Vale do Aço? Boa tarde a todos. Estamos aqui no KM 140 da rodovia BR 458. É uma via de acesso muito procurada pelos condutores por ocasião de férias e também de feriados prolongados como este Semana Santa para o litoral Santista, o litoral Carioca e também Capixaba. E a gente já nota aqui uma movimentação grande, né Tenente? Sim, desde as primeiras horas da manhã, né? Ainda hoje é quinta-feira, né? A gente viu uma movimentação bem grande de veículos nesse sentido, principalmente os litorais e região de sítios, né? Que é essa aqui que nós estamos agora. Isso. Orientação para quem vai pegar essa estrada, Tenente? As orientações básicas, né? Que a gente passa para todos os condutores usuários da via é a obediência de forma restrita a toda a regra de circulação, né? Que desloquem com bastante segurança, né? Que, obviamente, né? Imagino que todos tenham feito um checklist dos veículos na parte de suspensão, na parte também de iluminação, que tudo é uma questão em quesito de segurança para a viagem segura. Pois é, Nico. A gente já até flagrou hoje aqui um motorista cometendo infração de trânsito e não teve jeito, né, Tenente? A abordagem foi feita e aí vai ser autuado em flagrante. É, abordagem em flagrante, né? Como essa que vocês viram aqui, né? Foi determinada aí a parada, né? De um condutor, ele seguiu, né? Em desobediência à ordem do policial, né? Foi abordado e o veículo dele, né? Sem licenciamento. Então vai ser removido ao pátio credenciado. Além disso, a polícia também vai observar as condições de veículo? É, com certeza, né? As condições do veículo aí é fundamental, ou seja, veículo em mau estado de conservação, pneus lisos, né? Que é o chamado aí pneu careca, né? Parabrisos trincados, tudo que compromete segurança viária, né? Além do licenciamento, né? Atrasado. A gente vai verificar, né? E se comprovar, vai ser removido ao pátio. Tenente, muito obrigada pela entrevista. Ô Nico, a operação, ela começou hoje e vai até a noite de domingo. Então, todo cuidado aí para os motoristas que vão passar aqui pelas BRs que cortam o Vale do Aço. Eu volto aí com você. Claro, obrigado, Gisele. Tomás falou daqui de pertinho, você fala do Vale do Aço.